Vamos falar do DNA humano, a adaga, a espada, que penetra bem na espinha dorsal dos ateus. Vai bem na ferida. Bom, é uma brincadeira, mas um cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos, igual a 4 bases. São 20 bilhões de informações, 20 bilhões de bits. Uma letra tem 6 bits. Vamos supor que cada palavra tenha 6 letras em média. Um cromossomo tem o equivalente a 4.500 livros de 500 páginas. Mas nós não temos um cromossomo, nós temos 23 pares de cromossomos, que são 46 unidades, mas são pares. Ou seja, são 184 mil livros, isso numa célula. Todas as informações do funcionamento do corpo, tanto dados bons, como até mesmo doenças passadas, herdadas de pai e mãe para filho. O DNA tem uma dupla hélice conectada por pontos padrão. São pontos que tem um padrão de espaçamento. 10, 5, 6, 5. E repete esse padrão. No hebraico, as letras representam um número. Exemplo, C mais C igual a F. Ou seja, C é igual a 3, mais C igual a 3, igual a F, que é igual a 6. Em Êxodo, onde Deus se apresentou a Moisés, ele se apresenta com as letras. Para os ateus, a Bíblia foi inventada. Eles que me expliquem agora o DNA humano com essa assinatura da obra-prima. Para o Mateus ainda vai ser uma coincidência. O matemático falará que não é coincidência essa sequência de números que correspondem às letras de Deus. É inegavelmente a obra-prima a assinatura do Criador.